Bom gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer pão doce. Os ingredientes vão batendo no liquidificador. Aqui tem 60 gramas de fermento fresco, 60 gramas, 60 gramas de fermento fresco. Meia xícara de chá de óleo, meia xícara de chá. Duas xícaras de chá de leite morno. Duas xícaras de chá de leite morno. Dois ovos inteiros. Cinco colheres de sopa de açúcar, cinco colheres de sopa de açúcar. E aqui tem uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa. Então eu vou botar tudo isso aqui e depois só amassar. Olha, eu já bati. Agora, ó. A gente vai acrescentando trigo aos poucos, viu gente? Aos poucos, até dar um ponto. Olha, eu abri um quilo de trigo. Olha, eu abri um quilo. Viu como que é fácil? Agora a gente vai misturando isso aqui. Depois a gente põe na mesa pra sovar a massa. Então o trigo, gente, sempre aos poucos. Vai colocando sempre aos poucos o trigo. Não coloca tudo de uma vez, não. Isso aqui eu vou até fazer uma parte, vou fazer um recheio. Vou pôr um recheio nesse pão. Ó. Vou virar na mesa. E agora a gente vai sovar essa massa. A gente sova por uns 15 minutos, gente. De 10 a 15 minutos, sovando a massa. Deixar ela bem lisinha. É muito fácil, gente. Não é difícil, não. Olha. Agora a gente vai trabalhando essa massa. Vamos misturando. Vamos colocando o trigo até dar o ponto. Gente, se vocês gostam de fazer pão que nem eu, assim, que eu amo fazer pão, no meu canal tem várias receitas de pão, viu, gente? Tem pão pra todo gosto, hein? Eu faço muito pão, eu gosto muito de fazer pão. Então é só vocês entrarem aí no canal que vocês vão ver um monte de receita de pão, de bolo. Tem várias receitas. Tá vendo? Ó, já tá quase dando ponto, ó. A gente vai sovando ela. Não pode pôr muita farinha, gente, senão o pão fica seco, não fica um pão macio. Então, é por isso que eu falo. Olha, tá vendo? Já tá? Quase boa. Vou pôr só mais um pouquinho. Aí na hora de abrir, se precisar, a gente coloca mais trigo. Olha como ficou a massa, ó, depois de sovada. Depois de sovada, 10 minutos, de 10 a 15. Essa aqui eu souber 10 minutos. Olha, tá vendo? Olha, como não tá grudando na mão, ó. Olha, tá vendo, ó? Esse é o ponto da massa. Tá vendo? Olha. Agora, a gente coloca um pouquinho de trigo aqui, ó. E vamos deixar ela crescer por uns 40 minutos. Deixa aqui uns 40 minutos. Bom, gente, o pão já ficou 40 minutos. Olha como tá bonito, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o recheio. O recheio, ó. Aqui tem duas xícaras de chá. Duas xícaras de chá de coco ralado. Duas xícaras de chá de coco ralado. Eu vou colocar, ó, uma colher de sopa de margarina. Uma colher de sopa de margarina. Vou colocando o leite condensado. Vou fazer uma pastinha pra gente espalhar no pão. Então, vamos deixar ele meio úmido. Ó. Vai colocando o leite condensado. Vou deixar úmido. Vocês podem pôr o recheio que vocês quiserem. Eu vou fazer de coco. Tá vendo? A gente vai... Vai colocando. Já tá seco. Tem que ficar uma pastinha. Que dê pra gente espalhar. Então, duas xícaras de chá de coco. Uma colher bem cheia de margarina. E o leite condensado pra dar ponto. Tá vendo, gente? Olha. Esse é o recheio que eu vou usar. Olha. Agora eu vou abrir. Olha a massa. Eu vou abrir, ó. Vou fazer só um com recheio. O resto eu vou fazer sem recheio. Olha que massa gostosa de trabalhar, gente. Olha. Muito boa. Um pouquinho de trigo. Vamos abrir ela. Não pode ficar muito grossa, não. Tem que ficar meio fina, viu? Vai abrindo. Tá vendo, ó? Eu já abri a massa. Olha. Ela não pode ficar muito grossa, não, viu, gente? Ela tem que ficar assim, ó. Meio fina. Não pode ser muito grossa. Se não, depois não vai assar por dentro gostoso, legal. Aí fica ruim. Então, pra ficar bem assadinho por dentro, tem que ser fina a massa. Tá vendo? Não pode ser massa grossa. Tem que ser fina. Depois que você esticou, você pega o recheio e vai espalhando. Aí você espalha. Tá vendo? Não pode ser muito recheio também, senão também não assa. Fica aquela massa que não cresce, que não assa por dentro, legal, hein? Mais uma camada só de recheio. Não pode exagerar, pô, muito recheio, não. Tá vendo? Não é assim, ó. Olha, vai fazendo isso, ó. Tá vendo? Espalhou. Tudo. Aí depois a gente vai enrolar, como se fosse um rocambole. Ó, agora você vem assim, ó. Vem enrolando. Vem enrolando até chegar no final. Tá vendo? Vem acertando, enrolando. Tá vendo? Olha. Se você quiser cortar assim, ó. Tá vendo? Você pode cortar desse tamanho assim, ó. Também dá certo, mas eu vou fazer uma rosca. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortá-la no meio. Tá vendo? Eu corto no meio. Olha. Eu cortei no meio. Agora eu pego esse pedaço assim, ó. Olha. Vamos enrolando assim, ó. Tá vendo? Pra cá. Outro pra cá. Outro pra cá. Assim. Só isso. Agora aqui a gente une as partes. Tá vendo, ó. O ideal é isso mesmo, gente. Aparecer o recheio, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui, gente, eu vou fazer uns pãozinhos Uns pãozinhos pequenininhos Uns bolinhas, eu vou fazer minhas bolinhas Que eu faço sempre, congelo Eu gosto de fazer minhas bolinhas Só ir pegando bolinhas assim, ó Vou fazendo isso, ó Vai pegando bolinha Tamanho que vocês quiserem E ajeitando na forma Bom, gente, olha Minhas bolinhas estão prontas Olha, deu esse tanto aqui, ó Agora a gente deixa crescer Até dobrar de volume Tá vendo? Deixa crescer agora Mais ou menos uns Quarenta minutos, cinquenta minutos Até dobrar de volume Até vocês verem que cresceu Aí vocês vão assar Depois eu mostro pra vocês Bom, gente, olha Eu deixei quarenta minutos crescendo Olha como cresceu Olha que beleza que ficou Tá vendo? Olha que lindo Olha meus pãozinhos Eu pincelei Eu pincelei, tô pincelando Gema em cima Gema não, o ovo inteiro Viu, gente? Olha, eu pincelo o ovo inteiro Então eu vou pincelar aqui também Ficou quarenta minutos Ficou quarenta minutos crescendo Tá vendo? Você passa a gema em tudo O ovo inteiro Desculpa, gente Não é gema não É o ovo inteiro Passa o ovo inteiro em cima Tá vendo? Passa por tudo Pode passar em cima do recheio também Não tem problema Olha como cresceu Vou levar pra assar Depois eu mostro Bom, gente Olha, o pão já assou Ficou quarenta minutos no forno Olha como ficou bonito Tá vendo? Olha que lindo Olha a rosca Olha o outro pãozinho Olha Tá vendo que lindo? Bom, agora a gente Vou fazer uma caldinha Pra jogar em cima desse pão Aqui, olha Aqui tem duas xícaras de chá De glaçucar Isso aqui, olha Tá vendo? Tem duas xícaras de chá De glaçucar Aquele açúcar bem fininho Aí a gente vai colocando leite Aos poucos, viu? Até fazer uma pastinha Pra gente passar em cima Olha Não é muito leite não, gente É pouco leite Vai jogando aos pouquinhos Até Ficar uma pastinha Aí a gente espalha em cima Do pão Fica maravilhoso, hein? Olha, tá vendo? Fica essa pastinha assim, olha Nem muito mole Nem muito grossa Fica assim, olha Muito dura Agora a gente espalha em cima Do pão Tá vendo? Tá vendo? Olha Se quiser pôr nele todo Ou pôr só Só um pouco Olha Por cima Por cima Assim, ó Tá vendo? Deixa escorrer um pouquinho Assim, ó Fica maravilhoso, hein? Bom, gente Eu joguei umas Umas frutinhas Umas frutinhas cristalizadas Por cima Tá vendo? Pra ficar bonitinha Tá vendo? A minha rosca é de Natal, gente Olha que linda que ficou Olha o pãozinho Eu também passei Eu também passei em cima Do pão Aquele açúcar Com leite E joguei coco por cima Olha como ficou bonito Eu vou cortar Pra vocês verem Eu deixei um Sem passar Pra vocês verem Pra vocês verem A massa Como é que é Como que é Boa Essa massa É muito boa, viu, gente? Olha como ficou macio Olha, gente Olha Olha Que delícia Olha Maciozinho Olha Que massa Boa Olha só Muito boa Essa massa, né? Agora eu vou cortar a rosca Pra vocês Pra vocês verem Tá vendo? Super macio Eu vou cortar a rosca Olha Olha Tá muito Tá bem macia Também a rosca Viu, gente? Olha Tá até desmanchando Ó Olha como ficou macio Tá vendo? Olha isso, ó Super Super macio Olha como que ela fica Com o recheio Tá vendo? E a massa Fica úmida Viu, gente? Olha Fica úmida a massa Olha Bom, gente Então essa foi a receita De hoje Espero que tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Dê um joinha E até a próxima Recomendo, gente Pode fazer Maravilhosa Tchau Obrigado.